Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o pato aqui, vim, vim Olha a pato, 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 pato Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Pato, 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 pato Pato, pato, sampaio, vai As novinha, as novinha Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palma da sol Na palmadinha Na palmadinha Chegou o gaspazinho E essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim E ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pato que vim, vim Olha a pato, 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 pato Olha a segura a gatinha, senão vai sair do galope Pato, pato, pato Pato, pato, pato Trouxe, sampaio, vai Faz nove, faz nove, faz nove Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E o masco agora né Vai pra bala Pra bala Cavala Vem pra bala Vai pra bala Cavala No cavalinho E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, e se você gostou dos nossos vídeos Já curte, compartilha, comentem Beleza? Se inscreva aí no canal Porque se inscrever é muito importante pra gente Quando você se inscreve Se dá aquela maior força E motiva a gente ficar Criando mais e mais vídeos pra vocês aí, beleza? Deixe um comentário também Sugestão de música, beleza? Aproveita, segue lá no meu Instagram Arroba Clisão Silva Vocês que dançam em casa Postam Marquem a gente aí, beleza? Que a gente tá sempre olhando Sempre repostando também E vamos que vamos Tá rolando meu curso de dança Vou deixar o link do curso aqui no comentário fixado, beleza? Clica aí, dá uma olhadinha Venha conhecer meu curso Pra você que quer aprender a dançar do zero O curso é perfeito E vamos que vamos E vamos continuar Vamos pra mais um vídeo